3 xícaras de grão de bico já cozidos, al dente, batatas, pimentão verde, salsão, couve-manteiga, 4 dentes de alho, 2 cenouras, 2 tomates bem maduros, um pedaço de pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, cebola, linguiçinha defumada, cheiro verde, caldo de legume, de galinha ou de carne, azeite de oliva. E para a nossa salada de repolho com maionese, um repolho roxo pequeno, abacaxi, folhas de hortelã e uma maionese de boa qualidade e azeite de oliva. Dá uma olhada, eu tô colocando uma aguinha pra esquentar, tá? Tô colocando água pra esquentar e vamos pegar os produtos mais duros, né? Pra colocar ali, pra dar uma fervura. Então, eu vou cortar em cubos, pra que você veja, rapidamente, ó. Ô, cenourinha você poderia ralar, mas eu não quero a cenoura ralada, eu quero ela em cubinhos. Aí você vai cortando assim, deixa eu te explicar uma coisa, você vê que a cenoura escureceu, né? Quando você lava a cenoura, raspa e lava, você tira a casca, então acontece esse problema. Não é que a cebola, a cenoura esteja passada, não é nada disso. Ó, e estamos cortando em cubos, ó. Barulhinho, né, gente, da tábua, né? Você tá notando que tá tudo novo por aqui, bonito. É pra você, telespectador, é o respeito que o SBT tem com você que nos assiste. Tente cortar os pedaços de tamanho igual. Se você ver que ficou algum desuniforme, que não esteja na uniformização do corte, você pegue e alinhe ele, né? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui. A água já começou a ferver, eu já vou colocar pra trabalhar. A dica que eu quero dar a você é a seguinte, você vê eu fazer sopa e você meio que acha assim, eu dei lá pra cozinhar as coisas separadas, né? Por quê? Porque fica melhor pra você manusear, você consegue deixar as coisas ao dente, do jeito que tem que ser. Deixa aí fervendo aí, nós vamos ir trabalhando aqui. Beleza. Primeiro corte foi feito. Segundo, vamos cortar esses pimentões aqui, tá? Chega. Pimentões, você deve olhar e falar, pô, Delapa usou pimentão na semana passada, usou pimentão agora. O que que acontece, minha amiga? Eu não gosto de desperdiçar, não vai ficar na minha geladeira, nem aqui no programa. Eu procuro utilizar esses produtos que a gente tem aqui, pra você ter a noção na sua casa. Pegue e reaproveite. Vou cortar em cubos, ó. Olha aí. Que bonito que vai ficar aquilo ali. Minha amiga, não é obrigado você usar pimentão. Eu tô usando pimentão, porque a receita tudo se cria. Porque tava na sobra, ele fica gostoso. Mas você que não suporta e não gosta de pimentão, não ponha, não coloque. Pimentões cortados não tava na receita. Eu vou deixar um pouquinho pra minha salada de repolho roxo, que eu vou te ensinar a fazer. Só pra dar o colorido. E esse aqui vai no nosso frito. Bom, tô ligando o fogo aqui. Aqui já está fervendo. Beleza. Tô ligando esse fogo, que eu vou dar um frito agora aqui. Estou cortando. Agora eu começo o trabalho. O que que eu fiz? Cortei a cenoura, o pré-preparo da coisa. Já coloquei pra ferver. Tem água quente. Tô cortando a nossa linguiçinha defumada. Tô cortando a linguiça. Mas eu tenho um recado especial pra você. A Ordine tem tudo, tudo pra sua cozinha. Dá uma olhadinha. Roda o VT. No mês de agosto, a Ordine preparou uma queima total de estoque. Com descontos de até 50%. É isso mesmo. 50% de desconto em toda a loja. Conjunto de panela 5 peças, apenas R$ 179,90. Conjunto de tigelas em nox, por R$ 22,49. Caixa Gourmet 11,5 litros, só R$ 14,99. Cabide de madeira com gancho, por R$ 1,99. Corra, promoções válidas enquanto durar o estoque. Ordine, presentes e hotelaria. Calógeras entre a Dom Aquino e Barão do Rio Branco. Viu só quanta coisa legal? Ordine, tudo para a sua cozinha. Tô indo pros comerciais, eu já volto, não saio daí. Que tem receita pra você aqui no SBTMS. Já! Já voltou? Nossa! Vamos nessa! Muito bem! Agora, rapidamente, cortamos a nossa batata em cubos, né? Já fica fácil. Você observou? Cortei primeiro as verduras mais duras. Já tá cozido ali a cenourinha. E agora, vou cortar as batatas, vai ali pra dentro. E eu começo o frito já. Agora a coisa anda. Eu mostro os cortes pra você ter noção, pra você fazer mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que é tudo o mesmo tamanho de corte? Olha aí. Dez. Prontinho. Ó, beleza. Que batata bonita, gente. Batata, minha amiga. Eu quero que você descasque ela na hora. Não descasque antes. Se não, você deixa ela numa água com um pouquinho de vinagre, pra não pretear. Porque se não, fica muito feia a batata, sabe? Vamos colocar aqui, que eu já vou levar a panela. Ô, esse caldo fica bom, fica gostoso. Eu quero que você faça aí pra sua família. Olha aqui. Aqui tá a cenoura quase já totalmente cozida. Tá entendendo por que que eu tô usando aqui? Fazendo tudo numa panela com água. Que essa água vai ser a água do caldo. Tá tudo cozinhando aqui dentro. Compreendeu como funciona? Vamos lá. Tô ligando esse foguinho aqui. Vem pra cá. E vem pra cá. Azeite. Vou recapitular pra você, pra você não ficar perdida. Tá? Batata e cenoura já cortadas aqui dentro. Cozinhando pra ser usada essa água no caldo. Presta atenção. Tá? Aí depois cortei pimentão vermelho, verde e amarelo. Deixei aqui já reservado. Esse é o passo a passo. Tá? Já está cortado a nossa linguiçinha. Vou dar uma cor nessa danada. Vai olhando. Já coloquei aqui. É rápido. É só pra dar uma corada. Tá? Vai olhando aí. Sai pra cá, azeitinho. Do prazer. Prazer de comer um azeite bom. Um azeite guacira. Olha aí. Vamos cortar a cebola. Tá? Você vai notar que eu não quero aquela cebola picada. Aquela... Não. Eu quero cebola aparecendo no meu prato. Olha aí. Ó. Esmiúça ela. E... Trabalha. Olha só. Tá baixo o fogo. Isso aqui não pode fritar demais. Você já reparou que eu não mexi na panela que eu vou fazer? Eu não mexi nela ainda. Tá? Bom. A seguir... Corte dos tomates. Você está vendo que eu estou fazendo tudo na etapa certinha. Ó. Tomatinho. Tira a pontinha dele. Eu não quero. Olha lá. E... Tomatinho cortado. Dê lá pá. Tá cortando muito grande. Quero pedaços grandes aqui dentro. Vai cortando e já colocando. Fogo baixo na tua panela. Show de bola, gente. Obrigado por estar conosco aqui no SBT. Você que está curtindo as nossas receitas. Muito obrigado. Adoro fazer a comida para vocês. Dois tomates, tá? Rapidamente. Não se esqueça... De estar trabalhando aqui. Olha aí. Suquinho do tomate sendo aproveitado. Aí tem gente que fala... Ah, eu quero colocar bem picado. Pode fazer do seu jeito, mas coloca o tomate. Tá? Coloca que é fundamental para a cor. Para que fique bonito o caldo. Hum... Olha, foguinho bem baixo, gente. Tá reparando isso? Bacana. Tô cortando aqui o nosso salsão. Para você que tá ligando a TV agora e não tá entendendo nada, tá? Tô fazendo aqui um caldo maravilhoso com grão de bico. Olha, você nem imagina que delícia que é. E você pode acessar o nosso site que tá aí na sua telinha. Não pegou a receita. Vai lá e busca o caldo de grão de bico do Delapa. Ô, minha nossa! Não, tá muito grande, né? Vou cortar menor. Salsão. Fundamental no prato. Mas é fundamental. Esse, se você não colocar, não vai ter aquele tchan. Mas você não tem o salsão. Não deu tempo de comprar, não é? Por isso que você não vai fazer a sopa do Delapa. Chegou a me dar água na boca. Usa salsinha. Corta a salsinha em pedaços grandes e põe pra dentro. Fica show de bola. Olha aí, ó. Aqui tá pronto. Ele vai pro cozimento. Agora vamos começar a outra parte. Mas antes de começar a outra parte dessa receita, você precisa de saúde bucal, gente. Você precisa. Você tá com probleminha? Tem jeito hoje. Dá uma olhadinha o que a Mais Clínica faz por você. Nós estamos na Mais Clínica e Odontologia e eu tenho um recado pra você que quer saúde bucal. Fala comigo, doutor João. A Mais Clínica é uma clínica completa, que oferece os mais modernos tipos de tratamento. E a nossa forma de pagamento e facilidades. Aqui na Mais Clínica você encontra facilidade no pagamento e condições especiais de pagamento. E nós temos também laboratório próprio pra melhor atendê-lo. Fala um pouquinho sobre esse serviço. Nós possuímos nosso laboratório próprio, que nos dá agilidade e facilidade nesse tratamento. Você não pode perder tempo. O nosso endereço? Avenida Afonso Pena, 3314. E o telefone? O telefone é 3025-5651. Ligue já e venha em busca da sua saúde bucal. Ainda dá tempo. Ligue, nós estamos esperando a sua ligação. Vem. Viu só que tem solução mais clínica? Ligue agora, não deixe pra depois não. Tô indo pros comerciais agora. Essa receita eu continuo com grande estilo pra você que tá aí em casa. Já, já! Tô de volta, tô adorando mexer com esse caldo. Você vai perguntar pra mim assim, você vai falar... Pera aí, vou desligar aqui primeiro, né? Tá tudo de boa. Você vai perguntar, Adelapa, não era melhor eu fritar aqui tudo? Em vez de sujar duas panelas, eu vou te explicar o porquê que não. Porque aqui primeiro eu coloquei a... Tô olhando. Aquela panela é só pra dar o acabamento no prato. Não é escura, não. É coisa que você vai gostar de fazer, que vai dar muito certo. Bom, tô colocando a água quente numa xícara. Olha só. Estou colocando os dois caldos de legumes. E vou fazer assim, porque aí eu desmancho os caldos de legumes. Tá, tá prontinho. Show de bola. Ah, Adelapa, o que você vai inventar com esses caldos de legumes? Aqui. Tá entendendo o porquê que do passo a passo? Deixa quieto aqui. Deixa quieto. Agora, isso aqui já tá pronto. Vou limpar minha bancada. Show de bola. Sempre fique limpando a sua bancada, viu? Você que tá trabalhando em casa. Alho. Oh, meu Deus. Caiu um alho. E não tem problema, não. Aí em casa cai também. É isso aí. Mas não vou pegar ele de chão, não, pra usar. Pega o outro. Vamos lá. Pica. Alho picado. Não precisa cortar muito grande, não. Que é só pra dar um sabor mesmo. Adelapa, por que que você não colocou o alho aqui? Você vai entender. Eu quero que o óleo que eu colocar na minha panela ali ao lado. Fique com esse sabor aqui. Pronto. Olha aí. Gente, sinceramente, tem pessoas que não gostam. A gente não pode questionar gosto das pessoas, né? Tá aqui a panelinha. Olha só. Panela de cerâmica. Panela show de bola. Vamos lá. Essas panelas, se você comprar, você tem que, automaticamente, eu vou dizer a você, ler as instruções de uso. São panelas delicadas. Você... É panela que faz tudo pra você aí. Tá? É lá. Azeitinho. Guacira. Opa! Um abraço pro seu Renato. Guacira Alimentos. Um abraço pelo carinho que vocês têm com o programa Forno e Fogão. Tá? Pra minha amiga Ivanir, da Agência de Dourados. Um abraço muito grande. Obrigado pela participação conosco. Vocês são importantes nesse nosso processo gastronômico. Pode acreditar nisso. Vamos lá. Alinho, cheirosinho. Eu só quero que ele doure um pouco, ó. Grão de bico. Olha só. Esse é o astro principal dessa novela maravilhosa que nós temos aqui. Essa é a novela do Grão de Bico. Novela boa, né, gente? Olha aí. Grão de bico já cozido, mas ele durinho ainda, porque ele termina o seu cozimento dentro dessa linda panela que nós temos aqui. Pelapa, por que você não colocou os caldos de legumes aqui? Porque, gente, aqui tá a essência do prato. Essa água eu vou completando aqui. Pode ser que eu nem a use toda. Compreendeu? Mas eu sou muito teimoso. Opa! Eu sou teimoso. Chega a cair minhas pecinhas aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Só pra quem gosta de sal não falar pra mim. Pô, Delapa. Não colocou sal. Aqui, nesse estúdio, tem muito disso, sabe? Delapa. Tá sem sal. Tudo bem. Vamos lá, minha gente. Cês gostam do mal feito, né? Cês adoram. Ó, ó o processo. Passei a essência do prato pra cá. Muito bom. Tô abrindo a outra panela. Cê vai acompanhar o processo agora certinho. Dá uma olhada. Vamos pegar dois utensílios. Pra essa panela eu preciso ter utensílios apropriados. Agora vem comigo. Vamos trabalhando assim. Aqui já está praticamente com meio cozimento. Tá? Estou desligando o fogo. Olha só. Gente, já pensou na coisa saudável? No alimento saudável esse que estou fazendo pra você? Dá uma olhada na beleza desse prato. Você vai comer, vai saborar, vai servir na sua mesa com categoria. Olha só. Tá vendo a água? Vou utilizá-la. Olha aqui. Vamos utilizá-la aqui no nosso. Essa água é o caldo do legume. Sem tempero nenhum. Caldo puro. E pra complementação, eu tenho água da chaleira. Se você vê que ficou pouco, você completa. Dá uma completadinha. Deixa ferver. Vamos tapar. Mas antes, vou dar aquela homogenizada que eu faço. Lembro você que esse caldo, os ingredientes que tem aqui dentro, eles tem que estar al dente. Não pode derreter. Senão, não fica bom. Tá? Beleza. Vou pegar a tampa. Já vamos tapar, deixar ferver um pouquinho. Minha amiga, especial esse recado que eu tenho pra você. Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, dia 4 a 7 de setembro. De 4 a 7 de setembro. Grava essa data. Black Friday. Você sabe o que é o Black Friday? Mercadorias com 50%. Tá? São muitas mercadorias, mas muitas mercadorias e um grande número de lojas, mas um grande. Um grande número mesmo. Ponta Porã e Pedro Juan. Visite, vá fazer seu turismo, vá passear. A cidade está preparada pra recebê-los. Preparada para recebê-los e vá fazer suas compras. Black Friday. Dá uma olhadinha. Roda VT. Chegamos à quarta edição do Black Friday Fronteira. O maior e mais incrível evento de descontos de toda a América Latina. Nos dias 4 a 7 de setembro de 2015. Esperamos por você. Black Friday Fronteira. Pedro Juan Cabalheiro e Ponta Porã. Viu só? Você não pode perder a oportunidade de fazer as suas compras e dar um belo passeio com a sua família. Estou indo para os comerciais e eu já volto. Não sai daí porque... Ó! Olha, eu estou de volta. Couve cortada grossa. Ó o pedaço da couve aqui. Vamos terminar o nosso prato? Tá, eu deixei descansando. Vou dar uma ligadinha no fogo pra dar a complementação. Dá uma olhada aqui. Deixei no descanso. Isso aqui não pode cozinhar demais, derreter a batata total não. Olha, os pimentões. Ó o colorido desse prato. Dá uma olhada. Faz em casa. Com esses poucos ingredientes, come 7 a 8 pessoas. Gastos nesse prato que você está vendo. Simplesmente R$40,00. Você vai gastar aí R$5,00 por pessoa. Imagina você. Estou desligando. Porque agora tapei que eu não quero que saia nada desse vapor. Agora entra o verde da couve. Esse aqui você tem que trabalhar. Desliguei o fogo. Tá? Tem que trabalhar. Aqui. Por cima. Essa panelinha é fera. Se você não tiver uma panela igual a essa, faz como é que você tem. Só que siga a nossa maneira de fazer. Cozinhar separado as coisas. Você vai ver que sabor e que delícia. Finalmente, cheiro verde por cima. Vou deixar descansar agora. Pode colocar sem dó. Tá? Corta aí. E agora deixa o vapor da panela trabalhar. Depois eu já mostro pra você como fica. Tá? Vai ficar muito gostoso. Pronto. Próximo passo nosso aqui. Estou fazendo uma salada com repolho roxo, com abacaxi e maionese. Escolha uma maionese de boa qualidade pra você poder fazer uma bela salada. Vamos trabalhar? Vamos nessa? Primeiramente, eu vou mexer com isso. Olha que lindo o repolhinho. Repolho, vamos cortá-lo ao meio. Eu vou mostrar pra você o repolhinho duro e eu com faca boa, hein? Gente, o repolho quando tá nesse pé durinho dessa maneira, é que ele tá novinho e muito bom. Vamos cortar o corte de repolho, você vai fazendo pelas laterais. Olha aqui, olha aí. Tá aprendendo? Dá uma olhada. Vai fazendo pelas laterais que você consegue esse corte que eu tô fazendo aqui. Vai dando uma olhada. Ó. Show de bola, né? Olha aí. Quer misturar com repolho branco? Pode. Mas a beleza desse prato tá totalmente na coloração desse repolho maravilhoso. Repolho cortado, pode fazer essa salada que você vai ter uma repercussão em casa, tá? Eu já vou te mostrar os ingredientes aqui. Vamos cortar a abacaxi? Pica a abacaxi, ó. Aí dá outra picada desse lado. Vai cortando. Beleza. Uma abacaxizinha cortada. É isso aqui. Olha como fica soltinho. Vamos cortar mais um? Vamos colocar abacaxi, gente? Vamos colocar uma abacaxizinha? Que é muito bom. A abacaxizinha é digestivo. É gostoso. É 10. Tá aqui. Vou pra montagem dessa deliciosa salada. Me acompanha aí. Fica gostoso. Fica 10. Olha só. Vamos colocar o nosso repolho primeiro. Aí. Vem comigo aqui. Olha só. Que coisa bacana. Você se quiser colocar um pouco de creme de leite, pode. Eu vou fazê-la mais simples. Coloquei abacaxi. Agora. Agora é o segredo da coisa. Um pouco da maionese. Vamos trabalhar assim. Pra tudo ficar bem homogenizado, tá? Olha. Olha aí. É um pouco. Só pra maionese se encontrar com os outros ingredientes. Aí nós colocamos a outra camada. Vamos lá. Um pouquinho mais de repolho. O repolho roxo é lindo, né gente? É muito bom. Abacaxizinho. Tá? Você vê que eu tô fazendo em camadas, né? Tá vendo aí? Dá uma olhada. O nosso pimentão. Lembra do grão de bico da sopa? Sobrou um pouquinho. Ele vem pra cá. Na salada. Já está cozido. Ao dente. Ao dente. Um pouquinho mais. Só pra não dizer que não falei do repolho. Olha. Que delícia. E agora? A maionese. Aqui foi um sachêzinho de maionese. Pode comprar o sachê de uma boa marca, claro. Porque é mais barato. E a maionese é a mesma. Tô terminando esse prato. Colocando as hortelãs por cima. E a homogeneização da hortelã vai à parte, tá? Nos pratos. O tempero dessa nossa salada é no seu prato. Você pega o pegador, coloca no seu prato. E você vai ter uma delícia realmente de salada pra você comer. Dá uma olhadinha nos pratos prontos já. Tô demonstrando pra você. E aí eu já vou, né? Dá uma olhada. Tô muito feliz de ter concluído esses pratos. Missão cumprida. Nesse dia de hoje, né? Segunda a sexta-feira, você tem aqui no SBT o seu forno e fogão. Eu fico esperando esse momento pra compartilhar esse almoço, esse jantar com você, que você prepara em casa. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho